Puxa de maquilha! Obrigado! do Áry Botocómbis Melídes Anastáceos Próedora Vigilnó Nicóla Mágos Vazílios O Gamprón Demétero Batulídes Pétroas Tzinídes Deméteros Gánis O Théófél Théófél O Théófél Théófél O Théófél 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 Thé A primeira vez que eu fui, foi o Aris Ponto Gomes, e eu acolhassei o microfone e acolhassei. Eu te agradeço e acolhamos e acolhamos. Eu te agradeço e acolhassei o microfone e acolhassei. Por acolhamos e acolhamos e acolhamos e acolhamos. A primeira vez que eu fui, foi o chanteiro. Aí mesmo a primeira vez que eu fui, foi o chanteiro. Eu te agradeço, eu te agradeço e acolhosa para encontrar. O que está me lembrando, eu sei lá, não me lembro.